Será que tem alguém que fugiu do Capes e foi trabalhar na Vogue? A Sem Sal apareceu pra fazer um tutorial... Não, peraí que eu vou ler exatamente como tá. Spring French Girl Makeup. Maquiagem de garota francesa da primavera. Logo ela que é Sem Sal, dos Estados Unidos, nasceu na Califórnia. O que que ela tem pra ensinar de não só garota francesa, como na primavera. Eu me vi forçado a gravar esse vídeo aqui. Inclusive eu estou de cara limpa em protesto. Que eu vou fazer essa maquiagem junto com a Sem Sal. Porque, gente... Por que, Vogue? Por que? Gente, eu tô muito revoltado. Ah, era pra ser uma semana ótima. Começou lá embaixo, né? Que eu vou ter que analisar as coisas da Sem Sal. Ainda bem que eu tenho a sua companhia, né, meu cristal. Aliás, muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas. Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas. Que elas fazem parte de um ecossistema. E você automaticamente se torna um cristal. Guia para... Ah, não. Guachá. Pra sobrancelha e Parisian Red Lip. A boca vermelha dos parisienses. Grandes bostos. Oi, galera. É Kendall. E eu volto. Tchau. Ai, o que eu não faço por uma decência, né? Não... Oi, Kelly. É Kendall. Eu vim... Já que ela tá como garota francesa... Eu vim, né? Uma coisa mais... Jean-Paul Gaultier. Secrets video. Toda descabelada. Ai, Beauty Secrets video. Qual que é a graça? Pelo contrário, né? Falta graça. Eu estou muito preparada por isso. Você não tem ideia. Isso vai ser o melhor glam look que você já viu em sua vida. Ô, fia. Nossa, não é o melhor glam. Não é a melhor pessoa apresentando. Não é o melhor vídeo. Não é a melhor postura de frente à câmera. Não é o melhor catwalk. Não é a melhor irmã. Não é a melhor modelo. Não é a melhor convidada. O que que é melhor que eu? Né? Pra dar uma equilibrada aqui na falta de sal. Eu tomaria um copo de sal. 300 gramas de sal. Duas gotas d'água. Tomar-se um café, né? Gente, eu acho que ela tem uma cara de fuinha. Nossa, nada mentira que ela tem essa cara de fuinha. Eu não sei. Parece que ela colocou alguma coisa pra aumentar o olho. Porque o olho dela não era desse tamanho. Eu não sei. Mexeu alguma coisa ali nas proporções. E assim, que pele? Ó, com o dinheiro que ela tem. Ter essa pele? Pelo amor de Deus. Eu não vou passar óleo na minha cara. Eu tô no Brasil, né? Eu não vou ficar oleoso por causa de sem sal. O Guaxá tomando banho de gelo. Ok, que isso tá correto. O fadelo está fazendo me incomoda. Me irrita, entendeu? Eu vou começar por colocar isso nos meus olhos. Porque ele se acima muito rápido. Eu não vou passar o meu corpo. Usa assim, Guaxá. Não, é uma dúvida sincera. Que eu achei que você só... Drenava. Você pode ver que você trouxe um resultado melhor. Mas eu tenho insistido na última semana. Não me toque. Eu não tenho a maioria. Ai, gente. Eu sou tão... Reliable. Ai, eu sou tão agora como as outras garotas. Ai, gente. Não me julgue. É que... Eu não gosto de fazer make-up como as minhas irmãs. Então, assim... Tô muito consistente no Guaxá. Tem uma semana que eu tô usando. Mas... Aqui eu vou. Nossa, ela deve estar recebendo muito. Pra forçar tanto bom humor, assim. Tem uma toda, tipo... Sistema de sistema de límpicos que acontece. Que eu não sei muito sobre. Mas eu sei... Se você fizer o seu trabalho... Não, mas eu não sei. Sim, só a pescoçuda, né? Parece um brachiosauro. Provavelmente eu estou sendo pique. Foi ela que disse. Não, fui eu. Ah, não, gente. O Guaxá na sobrancelha. Botar esse um Guaxá no pé, né? Pra você aprender a desfilar bem, minha filha. Por que não fazer uma plástica, né? Botar um Botox pra paralisar? Não. Ai, gente. Eu uso Guaxá. Porque eu sou tão naturalzinha. Fulha. Fulha. De novo. Eu estaria usando alguma coisa... Sal grosso, assim. Esfoliante de sal grosso na cara. E aí você faz um pilim de fenol. Pra melhorar a pele dela. Gente, minha cara tá limpa. Eu não vou limpar a cara. Super, super anal about washing my face. Hã? Super, super anal about washing my face. Isso quer dizer que você tem cara de c... Meu Deus. A Vogue tá pagando muito bem. Ela dá risadinha. Começou a propaganda. Eu vou passar Dudar. Dudar. Agora começou a parte do tutorial, né? Três minutos de vídeo. Ela lembrou por que o Pix caiu na conta dela. A gente Sleep Oil é muito bom. Eu não sei se vale os 70 reais. Porque ele dura pouco. Ou eu tô usando muito. Dudar. Responde aí pra gente. Dudar. Mas o bicho é gostoso. Eu já passei creme. Eu vou usar o meu primer da Simple Organic. Que ele é muito bom. Ele dá tipo um blur, assim, no rosto, sabe? Olha a diferença que já dá. Eu acho que ele dá uma segurada boa na oleosidade, sabe? E aí a maquiagem dura mais. Eu gosto dessas coisas que dão um efeito blur. E ele meio que suga a oleosidade. Eu gosto de pele mate, gente. Pele mate. Porque na frente das câmeras, eu já tenho muita luz aqui. Eu não gosto de ficar refletindo luz, não. Tá? Eu, como ele é aplicado em bastão, eu vou deixar do jeito que tá. Não vou espalhar muito, não. Aí eu vou dar uma penteada na sobrancelha também, né? Olha que bonitinho o meu negócio de maquiagem. Eu descobri que pra eu pentear a sobrancelha tem que ser uma cera. Quem lançou essa cera que consegue domar minha sobrancelha é a Rubikissis. Mas eu vou usar essa aqui da Melu. É bom? É. Mas não... É definitivo, não. Mas eu gosto de pentear a sobrancelha. Porque eu tenho muita sobrancelha. Só pra ficar uma coisa mais 100% arrumadinha, entendeu? Mas eu queria deixar ela mais pra cima, assim. Tá bom, né? Vamos continuar esse tutorial triste. Nossa, ela tá realmente tentando ser muito relatable. Assim, sem sal. Sua jornada de pele é ok, que pode ter altos e baixos. Não pode dizer o mês da passarela, né? É só baixo, baixo, subterrâneo, núcleo da terra. Ah, gente, que pele ruim. Eu, com o dinheiro dela, teria uma... Investiria, né? Que é parte do trabalho. Já passei protetor solar. Não era de maquiagem? Por que que tem tanta pele? Por quê? Ninguém quer saber. Gente, eu não vou conseguir sobreviver até o final desse tutorial. Minha pele natural, normal, glowy. Eu vou fazer como usar um olho bonzinho, brancinho, brancinho. E depois eu vou topar com o rosto. Estou emocionada. É o spring. É o spring. O que está chegando? Eu vou usar essa foundation Chanel. Logo essa semana que eu estou de barba, a sensual me faz passar base. Eu não gosto de passar base com barba, né? Mas é por você, não é por ela. Então, eu vou usar a Francien's Helki Foundation, shade C04. E vocês vão dizer... Eu amo essa. Ela passa a base com a mão. Gente, eu não uso base com frequência. O povo até fala assim... Ai, Breno. Mas você passa base muito clara pro seu rosto. Tá vendo que eu tô sem nada? E meu rosto é mais claro que meu pescoço. Na verdade, eu tinha que passar base no pescoço, né? Mas eu não vou ficar manchando minhas camisetas. Ó, vou passar aqui na mão. Pra não ter excesso de produto na minha cara. Aí eu vou com a esponja. Leve esbate... Eu não vou passar com os dedos. Não vou. Que eu achei isso aí um truque ruim. Eu gosto de passar base. Mas... Ai, eu acho que dá trabalho, sabe? Mas eu gosto da uniformizada que dá. Tipo assim, eu gostei achar uma base boa da Francine. É a que eu mais gostei. Inclusive, minha irmã comprou. Porque eu recomendei. É isso, né? Influenciando aos poucos. Mas eu gosto que essa base da Francine é uma base mate. Máxima cobertura. Máxima! E longa duração. Eu gosto que ela dá pra construir camadas, sabe? E aí, como eu vou numa coisa sempre mais levinha... Eu gosto do acabamento que ela dá. Vem! Vai depositando o produto aos poucos. Vou jogar na minha mão de novo. Porque a gente acabou. Nossa, gente. Eu me acho muito estranho de base. Eu acho que dependendo da base, ela pesa... Ai, passei no cabelo. Ela pesa a maquiagem. E eu não gosto desse aspecto. Eu gosto do aspecto, assim, natural. De pele uniforme. E aí, hairstyles, ficou com inveja? Que eu não tenho as entradas que você tem. O cabelo não precisava. Ah lá, já sujei minha... Ô, gente, eu vou tirar minha boina. Já tô insereçado. Já não bastava ver o vídeo da sensata. Ela ainda tá atrapalhando meu guarda-roupa. Eu vou processar ela. Que agora eu tô assim também, gente. Me incomodou o processo. Processo, procom, pequenas causas. Já tô com dois processos lá. Eu tô meio amarelo, né? Mas acho que é normal, né? Que a base uniformizou o rosto. É porque eu tenho fundo rosado. Aí tá vendo, ó? Que fica mais parecido com o tom do meu pescoço. Não tá 100%. Mas tá mais parecido. Tá, vamos continuar o tutorial da sensal. Até rima. Ah, eu amei essa parte. Porque ela ficou calada. To, like, enhance your natural beauty is something the best way to go about it. I've always preferred a very natural look on, not only myself, but everybody else. I'm not into makeup like my sisters. I'm way more into sports. I'm a nerd. This one is so nice. It's the L'Oreal Paris and Bob Blue concealer. A Publi, né? Porque ela desfilou pra L'Oreal. Diz até que ela é garota propaganda agora da L'Oreal. Tipo embaixadora, assim. Não, vou pesquisar. Como eu já passei a base, eu acho que eu vou de um corretivo mais claro. Eu vou usar a bundinha da esponja e aplicar mais. Porque eu sei que a esponja puxa mais produto. Eu adoro passar corretivo que não seja só no olho, sabe? Passar aqui. Não sei o que eu tô fazendo, gente. Isso é um improviso. Não sei por que que passa aqui. Mas como passam, eu só tô seguindo o movimento, sabe? É o que meu cérebro tá pedindo. Gente, eu sinto que o corretivo não fez diferença nenhuma. Vou passar mais. Se eu tiver fazendo alguma coisa errada, grita. Grita aí. Que eu não vou ouvir, né? Então você tem que gritar o mais alto que você puder. Porque é sempre assim. Você pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo. Vai aparecer alguém e falar assim. Não, tá muito errado. Meu Deus, você não sabe o que você tá fazendo, Brenna. Então grita bastante. Quiser mandar um pix também. Quiser virar membro do canal. Deixar um like. Ela nem passou a base direito, né? Por que que ela tá falando assim? Alane. Por que que você tá falando assim, Alane do BBB? Tem que passar. Ai, tem que passar em cima, né? Gente, tópico sensível. Eu não sei usar contorno. Todas as vezes que eu usei, parecia que eu tava com sujeira na cara. E hoje eu vou tentar de novo. Eu gosto... Não é que eu não gosto, né? Eu achei essa paleta junto com a Leila. Quando a gente tava comprando lá na loja Smell. Eu vou assim, ai, Leila. Vou testar, né? Dez reais. Tem seis cores. Porque às vezes comprar contorno de uma cor só. É difícil acertar o tom. Pra quem não tem prática como eu. Então vamos lá, né? E ela não sela a base dela não, meu Deus. Que estranho. Eu acho que tinha que selar, né? Selar o corretivo. Vai ficar ruim esse negócio, né? Ah, é que é o branding dela. Entendi. Não. Vai na sua mesmo. Segue seu ritmo. Eu sei que tem que passar um pouco aqui em cima. Ah lá. Já... Tá vendo? Eu já me manchei. Aí eu já tô sujo. Nossa, tá horrível. Por isso que eu não gosto de mexer com contorno, sabe? E eu acho que ele desce minha testa demais. Por isso que eu passei tijolo na testa. Nossa, sem sal! Você... Ai, que ódio! Que ódio! Quando o assunto é maquiagem. Eu não gosto de trabalhar sombras. Eu gosto de trabalhar luz. Nossa, eu tô ridículo. Pensando que essa área aqui é sem sal, eu faço assim, ó. Tá vendo? Ó. Por que que ela vai passar mais bronzer? Eu vou trocar de pincel, gente. Ai, peraí que eu vou passar aqui também, ó. Já que é pra errar no contorno, vamos errar então com força. Ó, 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 ó. Ó, ó, pensando que o pincel é sem sal, né? Ó, ó, isso, isso, vai merda. Vou trocar o pincel, essa merda. Pra passar o contorno aqui no nariz. Que eu também acho que fica horroroso. Que é isso que ela vai fazer, né? Eu acho que os caras tem mais... No olho? Ai, que saco, que saco. Eu também não gosto de passar nada no olho. Que eu acho que eu acho que fica pesado. Gosto de luz. Não gosto de sombra. Passar aqui, aí ela traz aqui em cima, né? Tá vendo? Eu acho que desce meu olho. Gente, tá horrível. Isso aqui, ó. Meu, já é muito pesado. Aí se eu coloco contorno, ele desce ainda mais. Meu nariz ficou muito marcado. É porque assim, né? Eu tô olhando aqui no espelho. Mas eu tô olhando de um jeito... Ah! Entendi. Eu tô muito mais feio do que eu pensava. Porque eu tava olhando com sombra da luz. Aí eu coloquei o espelho aqui embaixo. Fica até melhor pra você ver, né? Eu vou tentar consertar. Que no caso é... Vou piorar fingindo que... Eu tenho um pouco de sanidade, né? Nossa! Tá muito ruim. Na câmera tá pior ainda. Porque parece que a sombra tá muito mais marcada. Meu Deus, eu não suporto assim de salvo. F***-se! F***-se! Vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Porque eu sinto que ele dá uma aumentada na boca, né? O que é um pêndo pra quem já tá cagado. Eu gosto de blush. Eu gosto de blush rosado também. Eu vou usar o meu da She Glam. Que eu comprei há um tempão. E eu adoro ele. Eu vou passar ele que é cremoso. Aí acho que depois eu vou passar um em pó. Eu vou ver como que a sensal passa. Eu vou passar ele que eu vou passar. Mas eu vou passar ele que eu vou passar. E eu vou passar ele que é cremoso por um segundo. Ele vai ficar cremoso por um segundo. E depois eu vou passar ele. Que chinelada! Eu gosto, gente... De trazer o blush... Até aqui, ó. Uma coisa mais coreana. É isso, né? Acho que o meu estilo de maquiagem... Que eu gosto... É uma coisa mais coreana. Sem muita sombra. Ai... Eu queria fazer um negócio que, tipo assim... Debaixo do olho aqui, ó. Fica vermelhinho, sabe? Mas eu não sei executar. Eu vou passar o blush em pó. Vai ficar super marcado no vídeo. Mas na vida real... Saiba que tá ótimo. Nossa, gente. Eu tô me achando horrível. Odiei contorno. Pode ser que eu esteja usando um contorno muito escuro também. Mas, ó... O contorno que eu usei... Foi esse aqui. Que é o mais frio. Esse aqui é muito laranja. E esse aqui é muito escuro. Ai... Esse blush da Ruby Rose... Eu sou apaixonado nele. Que ele é meio marmorizado. Eu gosto de trazer ele aqui. Ai, eu gosto de passar aqui também, ó. Ai... Isso é tão queimadinho. Tipo... Ai, ó... Vamos ver o que essa fubanga vai fazer. O que que ela vai fazer? Ah, tá. Iluminador. Amo passar iluminador. Agora... Eu vou me acabar. Eu não sei se eu uso esse iluminador da Pink 21. Que ele é bem brancão. Se eu uso esse Shine Stick. Da Simple Organic. Olha esse aqui. É lindo, né? Ah, acho que eu vou usar ele. Da Simple. E eu acho que eu vou passar esse negócio que eu comprei. Que chama pó da noiva. E, gente... Olha esse brilho. Meu Deus, é muito lindo. Olha isso aqui. Ele tem um fundo lilá, sabe? Olha que lindo. Tá. Agora eu vou me acabar, hein? Mas eu vou passar o iluminador aqui. Que eu gosto de fazer essa gracinha na ponta do nariz. Aí eu vou passar aqui também. Mas calma. Que isso aqui é só a base. É a entrada de iluminador. Depois eu vou passar o pó da noiva. O Vrazi falou que é bom fazer isso aqui assim, ó. Ai, gente. O Vrazi é tão talentoso, né? Adoro os tutoriais dele. Sei fazer... Vrazi. Um beijo. Ó, vou passar o pó da noiva. Mas aí... Como que eu vou selar a maquiagem? Se eu já tô passando o brilho. Pá! 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 Ai, gente! Eita! Olha o brilho do ecossistema todinho aqui, ó. No cristal pai. Uuuuh! Já perdi a mão! Ai, só se vive uma vez, né? Não tem como dosar muito bem esse pó da noiva. Que garotas francesas primaveri são essas, né? Mas tudo bem. Mas olha... Foi demais? Foi. Mas na câmera tá pegando mais que na vida real, tá? Vamos ver o que a Fubanga vai falar. Tá. O que é uma jornada de sobrancelha? Ai, Fih, isso é força, né? Torturado tem sido eu, né? O olho rola pra trás tão forte. Me dá até dor de cabeça. Deixa eu fazer isso. Mais feio. Agora é o momento que eu tava esperando, né? De passar o pó. Tirei o lápis, que eu não gostei. Gente, eu comprei esse lápis aqui pra fazer sarda. No final eu faço a sarda. Ah, já vou fazer agora. Eu vi que a sarda tem que fazer grupos assim. Aí vai conectando eles depois. Vai ficar mais natural, sabe? Jogar, tipo, uns lugares mais aleatórios. Finalmente, eu vou passar o pó. Que já tá incomodado. Tô incomodado porque ela não sabe o que ela tá fazendo. Eu gosto dessa parte bem mate. Que aí dá destaque mais pro iluminador, eu acho. Ah, eu estou usando esse pó japonês. Que minha amiga Belinha Oliver trouxe do Japão. Que ela foi passar a lua de mel lá. Gente, é um pó da Shiseido. Custou 13 reais. Absurdo, né? Passar aqui. É que é bom também, né? De passar o pó. Ai, tô gostando agora. Eu gosto de maquiagem mate, gente. Mate. Não passa uma máscara de cílios. Nossa, gente, que maquiagem... Graça. E até hoje, né? Minha filha tá aí. Eu não espero mais. Acho que não tem solução. Mas o importante é você acreditar, né? Se você gosta de se iludir, beleza. Se você gosta de se iludir, beleza. Não, não, não. Pera, 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 pera. Ela vai dar conselho sobre como ser modelo. Fia, que coragem. Gente, é muito egocêntrica. Eu achei que ela ia falar assim, ai... Tem um relacionamento bom com as outras pessoas. Fia, você não pode falar merda igual você fala, né? Pelo amor de Deus. Aí você vai resolver o climão com o quê? Uma lata de Pepsi? Deve ser muito bom ser Nepo Baby, né? Você não precisa se preocupar com os outros. É só, ai... Será que eu tô bem hoje? Ai, eu vou chegar lá... Ninguém vai me olhar torto, né? Porque minha mãe pagou pra eu estar aqui. Então... Não tem esse tipo de comportamento quando você é Nepo Baby. Eu acho estranhíssimo. Nossa. Ai, gente. Que menino ridículo. There's mean people. Você tá com espelho aí, sem sal? Porque eu acho que o mean people é você. Mas eu não vou passar, gente. Não vou... Não vou. Eu acho que fica a cara igual o pôr do sol. Aqui laranja. E aí aqui fica mais iluminado. Nossa. Insuportável. We're going on to the eye. My least skilled part. So I always keep it really. So I'll... Use this eyeshadow palette. Gente, o lance é passar sombra. I like to stay in this world. I just feel like... Ela vai passar um marrom. Ai, que saco. I don't really work well for me. I don't love a shimmery eye on me. Eu gosto. Stay away from that. But I just keep... Eu vou passar esse aqui. I'm not a perfectionist, guys. I'm not a perfectionist, guys. Não vem falar aí o gás. Quem fala aí o gás aqui sou eu. Mal chegou no canal e quer sentar na janela. Acho que vou ter que usar um mais forte. Eu sinto que tava menos pesado e agora pesou de novo. Aí parece que eu tô assim, ó. Bravo. Isso eu quero aprender a fazer. Que eu acho que eu não sei fazer muito bem. Que é passar aqui de baixo, sabe? Tipo, você pega aqui... Assim? Ruim. Mas também, né? Olha quem tá dando o tutorial. Ai, eu acho que isso pra mim não faz bem. Ficar vendo a cara dela. E essa técnica também, né? Isso. Horrível. Horrível. Antes eu tivesse passado um lápis. E esfumado, né? Parece que eu levei um soco, né? Acho que eu tô usando o pincel errado. Ai, que a minha ansiedade é muito forte. Nossa, gente. Tá horrível. Tô vendo na câmera aqui. Tá horrível. Eu tô igual a Julia Fox. O delineado dela, sabe? Será que se eu passar esse lápis aqui e só borrar ele um pouquinho, já teria resolvido, né? Ai, a vida é tão mais fácil quando você não acompanha um tutorial da Sem Salve. E eu continuo tentando. Não contente. Eu quero a derrota e a humilhação. Olha! Olha que merda! Não vou passar isso, mas vou passar a máscara. Eu vou usar a da Clinique. Que eu gosto muito. Ai, gente, que menino é ridícula. Gente, eu gosto de passar primeiro uma máscara em color. Só pra levantar o cílio e dar uma penteada. Como o meu cílio é muito grande, acho que eu preciso dar uma organizada primeiro, antes de vir com a máscara. Aí, ó, eu venho com a máscara da Clinique. Ah, a que eu usei é a da Luizance, ó, em color. Aí eu gosto de passar só aqui na beiradinha. Você estica aqui, ó, que fica mais fácil de pegar o pelinho. A minha máscara tá acabando, Clinique. Pode mandar aqui pra casa, hein? Ó, 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 ó. Quem tem, usa. Quem não tem, alonga. E tá tudo bem, né? Borrei aqui um pouquinho, gente. Mas, de novo, né? O que é um peido pra quem tá cagado? Vai aposentar? É o que eu quero. Vai dar ruim. Gente, eu vou usar esse lip tint aqui, ó. Que foi R$12,00 lá na 25 de março. Que eu comprei com a Vanessa, que ela veio aqui pra São Paulo. Ele é da cor Pitaia. A marca é a Match Beauty. Eu sei que na capa ela tava usando uma cor bem forte. Eu não vou fazer isso, porque na minha boca não fica bom. Gente, eu vou testar. Ai, glória a Deus. Eu não gostei. Por mim, que demorasse muito mais pra você aparecer de novo. Mas eu sei que, infelizmente, não vai ser possível. Vou passar aqui. Nossa, esse negócio tem um cheiro muito bom. De Pitaia. E, gente... Nossa, eu sinto muitas cócegas. Engraçado. Eu acho que é por causa do aplicador, que é seco. E aí eu sinto uma gasturinha. Ai, com o dadudar, eu não sinto isso. Acho que eu vou espalhar com o dadudar. Esse negócio vai ficar manchado no meu dente. Porque, assim... Quando eu testei lá na 25, eu voltei com a boca carimbada. Ah, manchou minha língua. Tá ótimo. Eu vou fazer a mesma cara de som se eu dar sem sal, pra ter um comparativo. Entreguei horrores na reprodução do tutorial. Ah, gente, eu não gostei. Nossa, eu achei essa boca muito marcada. A sombra muito marcada. As sombras da maquiagem, não a sombra do olho. Não sei se eu aguardo seus comentários. Mas eu queria agradecer aos Cristais Membros. Também a sua companhia. Deixe aí os seus comentários sobre este tutorial. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!